Paga a Belinha, paga a Belinha, paga a Belinha Onde será, onde será, onde será que o rei vai casar, vai defender, vai defender Paga a luz, paga a Bela Fez um pedido? Fiz O que você pediu? Um carrinho de controle, amor Agora, papai, o carrinho de foto, papai Belinha, tá bom, você vai escolher o primeiro pedaço